Bom dia pra você, bom dia pra sua família. Olha aqui, a gente tá começando Palavra do Cardeal aqui na Rede Vida de Televisão. Palavra do Cardeal, encontro com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo, toda semana com a gente aqui, nos ajudando a refletir, a pensar e nos ajudando a caminhar junto com a igreja. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Jorês, bom dia a todos vocês. Bom mês de outubro, que estamos iniciando, mês bonito. Quantas coisas. Mês em que a primavera finalmente começa. É, é verdade. E queira Deus também, a chuva volte. É, porque olha, o negócio tá feio. Nós estamos com uma secura danada, mês de setembro seco. Uma oração de Paulo VI pra pedir chuva, né? Uma oração bonita, né? Uma oração bonita. Mas que Deus ajude que o mês de outubro, mês de outubro nos traga além das festas bonitas, da alegria, da natureza que retoma a vida, sobretudo aqui no centro-sul do Brasil, no Planalto Central. É verdade. Nós vamos começar pelo Evangelho. Hoje nós celebramos o 26º domingo do Tempo Comum. O Evangelho é Mateus capítulo 21, versículo 28 e 32. Olha, arrependeu-se foi. Os cobradores, olha, uma frase forte, talvez de efeito, né? De Jesus, né? Os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino dos céus. Deve ter causado uma comoção danada assim quando Jesus falou isso, né? É, uma palavra pra produzir escândalo. É, é verdade, é verdade. Bem, mais uma vez se trata dos trabalhadores da vinha. É, né? Mas é uma outra parábola. De fato, o pai tem dois filhos. E diz ao mais velho, vai trabalhar na minha vinha. Vai trabalhar na minha chácara, na minha roça. E ele disse, eu vou. Mas depois não foi. Disse também o segundo, o filho mais novo, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse, eu não vou. Mas depois foi. E Jesus pergunta aos que estavam perto dele, qual dos dois fez a vontade do pai? Qual dos dois obedeceu ao pai? Aquele que disse, vou, mas não foi? Ou aquele que disse, não vou, mas foi? É claro, todos concluíram. O segundo, claro, claro. Te fez, né? É. Não importou aquilo que disse, importou aquilo que fez. Aquilo que Jesus fala, nem todo aquele que disse Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. E aí Jesus tira a conclusão da parábola. Pois é, pois é. Aí Jesus fala às autoridades dos judeus, os escribas, os fariseus, etc. Os que tinham a religião na mão, os que mandavam no templo, nas sinagogas. E Jesus diz, pois é. Essa frase que você citou, as prostitutas, os publicanos, que são pecadores públicos, vós precederão, vão para o céu antes de vocês. Porque só falam e não fazem. Como assim? É porque vocês falam, vocês mandam na religião, mas não fazem. Às vezes eles dizem que não fazem, estão fora, estão excluídos, mas no fundo fazem. Porque tem misericórdia, fazem a caridade, praticam aquilo que é a essência da religião, enfim. Apesar de pecadores, mas por... E Jesus fala disso. Nossa, dá um escândalo danado. Mas também hoje dá um escândalo danado. Nós estamos vendo no Brasil, por exemplo, todo... Quantos estão indo para a cadeia, achavam que nunca iam para a cadeia, podiam fazer lei para os outros, mandaram os outros. São pessoas que fazem leis, né? Exatamente. De repente também vão para a cadeia porque foram pegos fazendo aquilo que não deviam, né? Pois é. Então, em síntese, a lição desta parábola de hoje é esta. Não basta dizer vou, sim. É preciso fazer, né? A religião verdadeira é aquela da adesão realmente do coração através da atitude e do coração. Não é só de palavra. É isso que você falou tanto da atitude, né? O relacionamento com Deus, ele é em atitudes, né? Porque se a gente falar, 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 a Bíblia fala sempre, a palavra fica muito longe do coração, né? É por isso que aqui é interessante lembrar que uma palavra do Antigo Testamento, eu acredito que é do livro do Eclesiastes ou do Eclesiástico, agora estou sem a referência, que diz que a religião verdadeira começa com o santo temor de Deus. O temor de Deus é o início de toda a verdadeira religião. O que é o temor de Deus? O temor de Deus é levar Deus a sério. Sim. O temor de Deus... O obedecer. O temor de Deus é o respeito santo de Deus, é tomar Deus a sério. Então, quem tem a religião de só falar, fazer cena, etc, etc, está querendo enganar a Deus. É. Está burlando a Deus. Não é a religião séria, isso é a religião de cena, é encenação, é o rito vazio, é a palavra bonita, mas depois a ação e o comportamento não acompanham. É o santo temor de Deus, o início de toda a verdadeira religião significa levar Deus a sério e, por isso, obedecer a Deus, né? É, tomar o seu lugar diante de Deus, viver consequentemente a isso, portanto, a humildade de coração, sinceramente, o arrependimento também dos próprios pecados, porque quem não se reconhece pecador, da mesma forma, está faltando isso, né? De se reconhecer verdadeiramente diante de Deus. Doutor Gil, hoje a gente começa o mês de outubro, o mês de outubro começa hoje, hoje é domingo, então, é dia do Senhor, mas nós lembramos de Santa Terezinha, que é a padroeira das missões, mas o mês é o mês missionário, né? Eu acho importante a gente mais uma vez falar dessa igreja que é na sua raiz missionária, né, Zanon? Sim, então, hoje Santa Terezinha ficou em segundo lugar, é o lugar dela, né? É verdade. Em primeiro lugar, Jesus Cristo. E este é o sentido da liturgia renovada do concílio, isto é colocar Jesus Cristo e o mistério da redenção no centro das celebrações, né? Os mistérios mais importantes da fé vão no centro da celebração da liturgia, por isso o domingo é o dia do Senhor e dos mistérios de Deus e da nossa salvação. Os santos nós lembramos durante a semana, a não ser onde Santa Terezinha é padroeira, então, ela é celebrada, é recordada hoje também. Mas é uma santa muito querida e nós a recordamos, mesmo se na liturgia se celebra a missa do domingo. E ela nos reporta imediatamente as missões, o mês de outubro, o mês das missões e deverá nos ajudar a tomar consciência renovada de que nós somos a igreja missionária por natureza. Jesus nos enviou em missão e a igreja hoje está fazendo um esforço grande para ser de novo essa igreja missionária de fato. Essa igreja em saída que o Papa tanto fala, né? Essa igreja em estado permanente de missão, né? A gente terminou, já terminou? Nossa mãe, já terminou? Então o Senhor vai dar a bênção para a gente, então. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe durante o mês de outubro, lembramos ainda São Francisco, né? São Francisco, a quarta-feira próxima é dia de São Francisco. São Francisco, de Assis, outro santo muito querido, lembrando o Papa Francisco também, que tem o nome de Francisco. Tem o nome de Francisco, é o nome máximo do Papa, né? Que Deus nos abençoe, abençoe a todos vocês e teremos um belo mês de outubro para viver, inclusive também com o nosso Ser Aparecida logo mais, né? Padroeiro do Brasil, com grandes festividades, os 300 anos de Aparecida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.